Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu vim aqui testar essa máscara de ouro que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Se você não viu o vídeo de abrindo as coisas ainda, clica aqui depois que veio um monte de coisa legal, fubá! E no meio dessa coisarada veio essa máscara. Tá escrito aqui que é uma máscara de hipernutrição. Quer dizer, pra uma pele bem morta e fome mesmo, né? Tá precisando ser nutrida. E não é máscara de alumínio, não é cobre, não é lata, não é prata, é ouro, fubá! Ouro! 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 24 que late, 25 que morde. O que será que é 24 que late, né? Será que é melhor que 18 que late? Eu não entendo de que late, não sou cachorro. Mas o importante é que é ouro, né, fubá? E eu vou testar na minha cara hoje. Quando tiver couro na cara, eu testo. Fubá, você tá curioso também pra saber o que é essa máscara de 24 que late de ouro puríssimo faz da cara? Pois eu também tô. Se inscreva aqui no canal, então, fubá. Vocês valem ouro pra mim, o ouro dos 6 vale 50 que late, vale mais que o que late dessa máscara. Então se inscreva, que vocês são muito importantes pra mim. Quem já tá inscrito, dê o joinha, aperte o sininho e vamos testar essa máscara agora. Vamos ver o que vai acontecer na minha vida. Bom, vamos ler a instrução aqui, fubá. Viu o que tá escrito, ó. Massageia suavemente o sachê para homogenizar o produto. Hum, tem que massajar o boneco ainda. Vamos massajar? Eu que sou eu, não ganho a massagem. Nunca fui no massagista na minha vida. O mais próximo que eu ganhei de massagem foi quando surraram eu na saída da escola, fubá. Ali eu fui massageado que nem peteca. Aí quando eu era criança eu sofria, os moleque corria trair de mim, os moleque corria trair de vocês também. Eles faziam eu pular pra cima. Graças a Deus isso não acontece mais na minha vida, eu não vou mais na escola. Bom, tá massajado, fubá. Eu espero que seja assim. Vai, mulher, todo dia que a gente massageia a ouro, né? Bom, agora tá escrito aqui assim. Limpe o rosto com sabonete e água morna. Vou lá no banheiro, então, lavar o rosto com água bem morninha. Vou usar esse sabonete que vocês mandaram aqui pra mim também no vídeo de abrindo as coisas. E já vem, fubá. Espere aí. Pronto, já lavei, fubá. A água tava bem morninha, bem gostosa. Agora tá escrito aqui, ó, seque bem. Vou pegar a toalha, secar bem aqui. A gente que tem a cara ressecada, seca facinho, né? Só passar a toalha que já seca. Pronto, já secou bem, fubá. Fiquei até com a pele limpa. Agora tá escrito aqui, ó, aplique uniformemente no rosto e espere secar 40 minutos. Então vamos passar no rosto. Mas antes, deixa eu colocar a minha tiarinha aqui também, que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Ai, é tão fofinha ela, gente. Eu fico meio com cara de lavadeira, mas tá bom. Parece que as mulher que tem uma caieira de louça pra lavar. Mas lava. Xingando, macetando, mas lava. Bom, deixa eu abrir o negócio aqui, então. Nossa máscara de ouro puro, 24 que late. Deixa eu ver o cheiro. Ai, o cheiro docinho, fubá. Olha, é cor de ouro mesmo, fubá do céu. Eu pensei que era só o nome. Ai, já animou aqui. Bom, deixa eu passar. Ai, pior que dá dó de passar tudo, né? Ai, é cor daqueles esmalte dourado. Passar aqui no nariz, que cheiro gostoso. Olha, fubá do céu, que cor bonita. Aqui no pacotinho tá falando que é pra deixar 40 minutos e depois tirar. Mas não fala se é pra tirar puxando ou é tirar lavando. Eles deviam escrever isso, não é verdade? Como que a gente vai saber? Olha, parece pra ser bosta de criança na cara, né? Ai, mentira, gente. Tomara que seja bom. Nossa, mas tem até glitter no meio, gente do céu. Dá pra passar até quando a gente for maquiar no carnaval. Mas tomara que seja boa. Não adianta ter glitter e depois não condicionar na cara. Vai escorrer, não pode perder essas coisas. Passar na testa também? Qual pegou no cabelo? O meu cabelo é um cabelo em V. Não é um cabelo igual dos outros, normal, assim. Era bom quando eu ia vestir de vampiro na escola. O V do vampiro já tava feito. Já vinha de fábrica. Na descida do nariz também. Por cima da sobrancelha. Ai, mas fica bonito, né? A gente se sente tão importante, tão chique, passando as coisas de ouro na cara. A gente só vê a turma na internet passando. Mas eu sou da internet também, gente. Eu tenho que passar essas coisas. Tá certo que eu sou do refugio da internet, né? Eu sou da parte da internet da turma mais bagaceira. Mas eu sou da internet. Passar por aqui também. Porque aqui onde tem a marca de expressão, nem sei se fala que detira a ruga. É hipernutrição. Não sei exatamente o que é, gente do céu. Mas é uma coisa boa. A pele vai ficar nutrida. Ai, tô parecendo aquelas mulher de comercial de revista, né? Chique de tudo. Elas não passam no zóio, não é? Só faz esse desenho que eu tô fazendo aqui. Tô copiando elas. Ah lá, meu Deus. Já quase pegou no zóio. Ah, meu Deus do céu. Não adianta dar essas coisas pra pobre. Ai. Imagina, se cai lá dentro da bola do zóio e fica amarelo. Depois sai na rua, tu vai falar assim. Lá que judiação, o fubá pegou hepatite. Peca o zóio amarelo ali, tá? Hepatite que deixa o zóio amarelo, gente? Pronto, fubá. Já passei aqui na cara. Deixa eu arrancar o resto que tá aqui no dedo com a unha. E passar que não pode perder produtos. Não rapaca a faca ainda. Será que eles colocam ouro mesmo nessas máscaras, gente? Ou expõe só pra atrair a gente que é pobre? É impossível, não. Tem que ter um pouquinho de ouro, pelo menos. Não pode ser só ilusão a nossa vida? Já passei, agora vou dobrar aqui o sachêzinho. Deixar o resto. Prender com o predadorzinho que vocês mandaram pra mim. Olha, essas máscaras de ouro nem pinica o rosto da gente. Quando é caseira, já tá tudo coçando. Já tá com vontade de meter unha. Já tá sentando mosquito em cima. Essas daqui, mesmo que eu não passar nada. Parece que a pele da gente até chupa. E tem um tanto que dá pra passar na cara umas 3, 4 vezes ainda. Não é que dá, mas eu faço dá. Imagina, agora chega alguém na porta de casa, bate palma me cobrando. Eu saio lá, falo que não tem dinheiro. A pessoa vai falar assim, nossa, mas tá com uma máscara de ouro na cara, não tem dinheiro? Aonde que eu enfio minha cara? Bom, fubá, agora que eu já passei, aqui tá escrito que é pra esperar 40 minutos antes de tirar. Só não fala se é pra tirar com água ou puxando. Mas depois eu tento puxar pra ver. Vamos esperar 40 minutos então. Daqui 40 minutos eu volto. Espere aí. Pronto, fubá, passou 40 minutos. Aproveitei esse negocinho na cabeça até lavei minha louça, que tava uma caieira lá. Bom, deixa eu tirar isso aqui que já tá doendo até a raiz do pé do cabelo. Olha que que saça. Agora, fubá, diz que é pra tirar o negócio. Só que não fala se é pra tirar puxando ou se é pra tirar lavando. Eu vou tentar puxar aqui. Se sair, eu puxo. Se não sair, eu lavo. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é de puxar, fubá. Tá saindo, ó. Essa sai fácil, pelo menos. Ela gruda, mas não gruda tão bem grudada. Não arranca a alma da gente junto. Ai, que gostoso, né? Enquanto eu tava na escola, eu passava cola na mão assim. Depois eu esperava secar e ia puxando. O cheiro tá maravilhoso ainda. Cheio de glitter, fubá, de ser esse negócio. Dá pra fazer trabalho na escola também. Puxar aqui da testa. Ai, que gostosinho, assim, te puxando. Aqui que é as áreas que a gente vai precisar, né, fubá? Que é a área da bochecha e o nariz. O que a gente é mais estragado na vida. Puxar agora aqui também. Ai, que delícia. Dá vontade de passar no corpo inteiro pra puxar, né? Por que será que é gostoso? Oi, fubá, é glitter puro. Sei não, será que tem ouro de verdade aqui? Aí não sai, Jesus. Aí não quer sair, fubá. Tem que achar o corinho. Aí, meu Deus, não sai. Ah, achei. Agora sai, fubá. Ai, coceira que deu. Aí não sai do nariz nunca mais. Ah, guarda saindo, ó. Pela dos olhos também. Isso aqui a gente não sabe se é máscara ou é remela. Ai, fubá, parece que eu tô com a pele amarela. Vocês não tão vendo? Não parece que eu fiquei amarelado? Gente, é que não tá falando que é pra lavar depois. Eu não posso ficar com a pele amarela desse jeito. Será? Ah, deixa eu olhar no espelho ali, espera aí. Fubá do céu, eu tô com a cara tudo amarelada. Será que é normal isso? Olha aqui de perto. Parece que eu esfreguei fralda de criança na cara. Será que sai, meu Deus do céu? Aqui não tá falando que ia ficar amarelado. Tava falando que ia ficar nutrido. Ai, senhor. Fubá, eu não posso ficar com a cara amarelada assim. Vamos pensar que eu tô com alguma doença. Um hepatite, um amarelão, uma barriga d'água. Gente do céu. Eu não posso ficar com a pele amarelada desse jeito. Fubá, espera aí que eu vou passar uma água na cara pra ver se sai esse amarelo. Como que eu vou ficar assim? Eu não posso terminar o vídeo desse jeito. Imagina a turma da rua ver eu desse jeito. Vou passar água na cara, espera aí. Fubá do céu. Minha cara tá amarelada ainda. Lavei com sabonete. Não adiantou? Olha, esfrega aqui. Não adianta, olha. Ai, meu Deus do céu. Ai. Olha, a pele ficou macinha. Fubá. Não sei se tá nutrida, mas ficou bonita. Mas ficou amarelada. Olha a minha testa, senhor glorioso. Fubá do céu. Vou ter que lavar a cara com essa bucha agora aqui pra ver se sai. Gente do céu, eu não sei se essa máscara é boa, não. Macia ficou, Fubá, mas ficou amarelada. Era pra ter ficado mais branquinho, mais viçoso. Gente, sabe que não é máscara de bronzear, mas bronzear tem que ser mais marronzinho, não é amarelo. Meu Deus. Ai, gente do céu, eu juro que eu sei. Vocês conseguem perceber que tá amarelado, gente? Olha a minha testa. O dente ficou até mais branco no contraste. Olha a fonte, meu Deus do céu. Tá tudo amarelo. Fubá, eu não sei se essa máscara é boa pra nutrir, mas eu gostei da textura. A gente passa a mão na cara, ficou gostoso. Mas ficou amarelo. Senhor glorioso. Imagina, ai se tivesse pingado no zóio. Bom, eu vou lá tomar um banho agora, um banho decente mesmo. Não vou só lavar a cara, tomar um banho e ficar debaixo da água quente pra ver se sai amarelo. Tomara que saia, Fubá do céu. Há de sair, não posso ficar amarelo pra sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu vou terminar aqui logo, porque eu tô com medo de deixar muito tempo ela grudar na minha cara, tá bom? Aqui embaixo tem playlist, veja a playlist, Fubá do céu. Traga mais gente pro canal, pega o celular da turma e faça se inscrever. Ai, meu Deus, tô com medo de ficar amarelo de vez. E sorria sempre, sorria. Sorria, caiu, vou ficar amarelo. Sorria, Fubá, que eu gosto de ser sorrido. Muito obrigado por me assistir aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Gente do céu, agora 10 horas da noite. Eu fiz aquele vídeo, era 2 horas da tarde. Tomei banho, tô limpando a cara de novo antes de dormir. Olha só, gente do céu, parece que eu limpei bunda de criança. Não pode negócio desse, Fubá do céu? Tudo amarelo que eu tô? Fubá, eu tô editando o vídeo agora aqui e a pele amanheceu boa, não amanheceu amarela. Então eu acho que essa máscara é de passar a noite e depois a gente tira pra dormir, porque no outro dia amanhece sem o amarelo. Mas amanheceu boa, Fubá, eu gostei do resultado. Ela é boa sim, mas eu passei um pereré. Eu achei que eu ia ficar amarelo pra sempre, mas ficou ótimo depois no outro dia. Se você for passar, passe pra dormir, não passe pra sair, senão você sai tudo amarelo. Tchau, até o próximo vídeo.